salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos montar o motor da B110, olha aqui ó lembrando que é o mesmo motor da POP 110, mesmo motor da POP 110, então mostra primeiramente o pistão igual diz a galera lá do nordeste, o pistão, pistãozinho, aqui ó rapaz, o pistão preto, eita, esse é o pistão do nego bala, mas ele é vinho também, agora, peraí, deixa eu tirar esse vento daqui da frente aqui, tira esse vento daqui, que ele vai bater na balança aqui, não vai dar muito bom não vai dar 10 kg a mais, vai dar 10 kg, peraí, vamos ligar a balança aqui rapaziada ó, vamos pesar o pistão, o outro ó, trava, aqui ó, pistão com anel, pino e tudo é o pistão que tava ó, 96 gramas, certo, lembrando que a gente tem que deixar o mesmo peso, mano, às vezes 1 grama, 2 gramas não vai, tipo, interferir muito no balanceamento mas quando se fala de, às vezes, 6, 8 gramas, já interfere, ó então tá aqui o pistão vixi, gente opa, tá parado, opa, tem um anel, hein então rapaziada tá fácil, tá fácil, ó a gente tá com esse pistão, 96 caiu a trava 96 gramas, certo esse que a gente vai colocar, ele é 2,5 mm maior, por isso que ele é mais pesado só que a gente vai ter que deixar ele com 96, é o mais próximo de 96, tá fácil, né dá pra deixar até mais leve se quiser ah, é, mas não pode mas a gente, se te deixar mais leve, vai também afetar no balanceamento do vida brequim então a gente vai deixar com o mesmo peso e qual que é o plano, hein, fala pra galera aí plano é aliviar o trem, ó você vai aliviar, e onde você vai aliviar aqui? ah, essas beiradinhas aqui assim, já deixa eu ver como que ele é aqui aí, é só tirar essas beiradinhas, olha aqui o outro fazer tipo uma cópia do... é vou tirar aqui um, fazer uma pré-montagem mano, acho que é só tirar a lateral aí, já era aqui tá o kit, rapaziada, vou mostrar aqui o cilindro pra vocês, ó aqui tá o cilindrão, olha aqui, ó ó, cilindrão top lembrando, rapaziada, que esse kit tem pra venda no Mercado Livre e no site que tá passando aqui, ó www.autogiromoto.com e no site é o quê? rapaz, deixa eu ver se ninguém tá olhando aqui no site vai barato aí, rapaziada no site é mais barato, então no site vai esse pistão pra vocês aí, ó com dois milímetros e meio maior tá fácil, mano, ó se tirar igual esse aqui já era já vai ficar igual, né? já vou ganhar uma casca, mano então, rapaziada, a gente vai ter mais cilindrada com o mesmo peso de pistão, mano e o Nego Bala já vai fazer o comando já mostra o comando pra vocês também você vai pegar já um novo e devolver isso pro cliente e o cabeçote, o Nego já deu um talento no cabeçote, rapaziada dá um bico nojo, mano rapaz, já fez os dutinhos, ó só deu aquela limpada, tá rapaziada não abrir o duto porque a moto é injeção e a gente vai manter o mesmo bico mesmo bico, original porque se a gente abrir o duto aqui meu Deus do céu pode pôr um um carburador, ó pra chupar um XE400 XE400 e olha aqui a válvula, ó o Nego deu um aliviado na válvula certo, ó opa tá sem a mola aqui então é isso aí Neguinho vai aí faz uma pré-montagem pra galera ver então Neguinho, pra ficar a altura aí certinho aqui vai um ajunto embaixo aqui, galera vou colocar assim junto só pra gente ver mais ou menos como vai ficar tá aí, ó nossa, gostei desse pistão preto, hein, mano da hora, mano é Teflon que fala, não é? é, sei lá ali, rapaziada, ó então, lembrando a gente vai substituir todas as peças dele o comando e cilindro e pistão e vai colocar tudo o kit autogiro certo, ó olha aqui que tops então, rapaziada olha aqui a altura que fica tá vendo, ó já fica, mano bem taxadinho automaticamente vai aumentar a taxa você sabe por que, né porque aumentou a cilindrada então, se aumentou a cilindrada diminuiu é, os centímetros cúbicos que vai dentro da câmera tá, rapaziada então, automaticamente vamos supor que essa moto aqui ela anda com, acho que nove de taxa automaticamente que já foi praticamente pra dez exatamente então, a moto já vai ganhar força pelo tamanho do pistão e por ter um pouco mais de taxa e lembrando se você também quiser comprar só o pistão ah, eu não quero o kit completo eu quero só o pistão pra retificar no cilindro original dá também a gente tem pra venda só o pistão tanto no site como no Mercado Livre olha aqui o cilindro original Honda original Honda? rapaz, tá lojento mesmo, hein então, isso daqui é a altura que ficou é, cava já tá feito o cava, tá o pistão já vai feito o cava porque a gente vai fazer um comando aqui bem é, um comando um pouquinho agressivo a cava original aqui é só um pelinho mesmo tá vendo, ó só um pelo de grilo agora não agora tem carro deixa eu falar um negócio a gente tem um comando pronto já no Mercado Livre o comando da Pau-710 certo inclusive é um dos tipo assim dos mais vendidos, né aí já passa na cava original já passa na cava original já passa na cava original inclusive eu acho que tem até na mão do Pedro é, né 919 isso aí é na moto dele também e já passa na cava original com corte um pouquinho e levar passa também aí rapaziada pode tirar o corte nem querer socar a mão rapaz, aqui é que eu vou fazer um comando um pouquinho mais só pra é isso aí rapaz então amigo Bala vai montar vai jogar o motor no quadro e a gente vai passar no dinamonto pra mostrar o resultado pra vocês eu tô chutando aí que é um pistão aí comando cabeçote ah, uns 5 cavalos você acha que vem? é, a mais rapaz, eu acho que é cavalo eu tava chutando pra vir uns 10 cavalos nessa moto cavaleira total é, pra ganhar uns 3 2 e algum é é, porque a moto vai praticamente pra 120 cilindrada aqui, né mano aumentar aí mais ou menos 10 cilindrada na verdade aqui na realidade é o interessante aqui não é muita cavalaria é, isso aí é mais assim dá um pouco mais de força pra moto né, que a moto não tem nada de força ela é fraquinha, mano o rolo quase engoliu ela quase não conseguiu limitar quase não conseguiu rodar o rolo então, o interessante é ter um pouquinho mais de torque e o observer também lá no gráfico sabe, o gráfico no dinamômetro sei ele parece tipo um anzol, sabe ele vai e ganha ali os 7 cavalos só que ele não tem lá já era, já perde aí já perde um monte só que o que vai ajudar também ela ficar lá em cima vai ser o a relação race que a gente vai colocar nela vai ter o kit relação race eu vou mostrar depois depois eu vou mostrar a moto já tá chegando aí da outra loja e foi fazer revisão na outra loja foi trocar o óleo é, foi trocar o óleo fazer revisãozinha e vocês vai ver rapazes é mesmo eu não quero trocar o óleo é, mas aí vai trocar o óleo já tem que falar pra você fazer com o óleo já também então é isso aí né, já volta nego bala já tá com a bisa aqui já rapaziada e já tá pondo kit transmissão race mano o motor já tá funcionando já, né ó, o motor já tá aqui vamos dar uma partidinha nessa moto pra ver doido 110 que é pra mim gente em gmoto tralador vamos dar uma partidinha nela aqui, ó aí rapaziada ó já funcionou no lap ó ó uhul nós não andou com ela ainda nós vamos andar com ela dá um rolezinho na rodovia com ela pra dar uma reconhecida na injeção né neguinho é, precisa mano e olha aqui esse kit race rapaziada ó a gente usou o próprio peão dele aqui mesmo né, ó foi torneado o peão dele aqui pra passo 420 a gente tá colocando aqui uma corrente 420 e uma coroa 30 dente mano 3 dente menor que a coroa original dela essas motos aqui as 110 elas são coroa 33 e aqui a gente colocou uma coroa 30 em alumínio tá rapaziada a coroinha em alumínio e detalhe se você quiser comprar esse kit vai ter pra bis também esse kit aqui rapaziada pra bis na verdade a gente tem que só tornear o centro né negubala é suave na hora que vê no anúncio lá e a diferença do nome lá se eu já tornei já era é isso aí o cara pode comprar o da 150 é só falar no anúncio que ele quer pra bis mano e a gente já faz alteração certo a gente não fez os anúncios ainda pra as bis mas os anúncios que tem aqui rapaziada vai estar passando aqui agora www.autogiromoto.com ou no site ou no Mercado Livre que vai estar na descrição aqui tá só que no site agora ninguém fala é mais barato né então mas a galera que gosta de comprar no Mercado Livre vai ter os links também do Mercado Livre tá rapaziada não é um preço é muito barato porque cara é muito tá muito caro as coisas hoje então o alumínio tá caro uma coroa dessas de alumínio aqui é não é tão barato pra fazer tá rapaziada e também vocês já viram o desempenho que vai dar isso daqui né e durabilidade isso aqui nunca vai gastar mano o alumínio não gasta mano não gasta mano é usa na MT você usa na sua MT andando dia a dia na rua e o bagulho dura rapaziada dura kitzinho race aqui é top mano top 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 então nego bala já vai pôr aqui a gente vai dar uma voltinha na rua e vai passar um dinamont pra ver a cavalaria vamos ver o que que não é possível tirar de cavalo de potência dessa bisa apenas com comando uma leve preparação no cabeçote e o kit em relação race e o pistão 2,5 né mano é vamos ver que bicho que vai dar dá um olhãozinho pra mostrar pra galera como ficou esse trem vamos ver será que tá mais forte que uma bis original só colocando pra ver rapaz dá pra nem fazer um vídeo dá pra dar no próximo no próximo vídeo bis 110 que na verdade agora é bis 118 verso uma bis 125 original dá uma marca um peguinho ó pergunta que não cala será que essa bis vai andar mais que aquela bis original olha aqui deixa eu falar um negócio pela lógica essa daqui original e essa aqui original já tem que andar e essa aqui tem que andar menos é porque é 15 cilindrados a menos exato aí se melhorar essa daqui se andar igual essa já é uma vitória já é porque já deu bom né agora se ganhar rapaz aí tem que tirar o chapéu pro kit agora vamos falar de valor normalmente isso aqui é 2 segundos barato do que essa é mesmo isso é 110 é aí ó se você pegar uma dessa vamos supor gastar milão e andar igual essa você já tá lucrando já tá lucrando tá lucrando né rapaziada então a bis aqui ela ficou com 118 cilindrada ela de 110 foi pra 118 na verdade é o kit 120 né que é o nosso kit race aí a gente colocou o nosso kit de aumento de cilindrada e também o kit race que é a transmissão mano eu prefiro assim se for escolher os dois motor de bi 125 ou pop 110 ou bi 110 né eu prefiro mexer nesses daqui parece que o comando o comando é muito mais top né mano vou falar pra vocês esses motorzinhos aqui é mais filé esse daqui também se mexer fica mais só na minha opinião eu prefiro aqueles rapaziada dá uma olhada na coroinha mano a coroinha é bem pequenininha em relação àquela aí é 34 né aqui dá 30 mano é 5 dentes menor e o peão é do mesmo tamanho original os peões são iguais acho que as duas são peão 14 vai fazer o pega rapaz dá pra nós fazer a primeira vai lá né que dá um rolê nela pra nós ver como que tá aí pega o capaçanete aí e vamos dar um rolê nessa moto aí dá um rolê pra ver mostrar pra galera né mano e a gente vai passar um dinamonto pra mostrar a cavalaria né que que deu o dono é enjoado rapaz que chave que é essa aqui de hot é de hot tá de hot rapaz o dono comprou achando que era 125 é mano aí ele foi andar viu que tava mais fraca aí ele reparou olhou foi uma 110 é o objetivo dele era pelo menos andar igual é andar igual então é isso aí rapaziada vamos ver né mano a motinha tá bonita cara raiação ó 72 raiação ali no bagulho opa vai lá vai lá vai lá dá uma acelerada pra nós ver esse trem aí agora vai dar uma olhazinha com a bis mano essa funçãozinha ficou louca passa 420 tá rapaziada por um inalumínio leve né pra dar aquele desempenho top filé do boi e vamos vamos ver o que a gente vai achar da moto olha lá olha lá olha lá olha lá a bisninha vai que vai véi o bagulho vai que vai mano agora vai subir de volta olha lá olha lá tá tentando dar um grauzinho que a bis olha por aqui vem por aqui vem ó ai do céu mano a bisninha passando e passando véi ai rapaziada tem que fazer um top speed nela né pra ver né mano na rodovia ali fazer um top speed olha rapaziada essas motos ela marca 120 no painel sabe que elas colam 120 original difícil né mano difícil a minha é difícil é né o neguinho essa moto aqui ela marca 120 por hora tá vendo será que ela dá 120 original ela dá 120 tinha que ligar pro dono né mano porque o dono veio com ela viajando pela pista ele veio de outra cidade dá pra ligar pra ele e perguntar né mano será que agora ela dá um 120 eu acho muito difícil chegar nisso aqui um 120 o dinamômetro não nega mano ele já carguera o grafo é porque ela deu 100 e quanto lá 102 quanto ela deu 107 107 ela deu no dinamômetro é GPS você coloca aí mais um 20 é mais um 20 ou 130 se der uma original não chega que é original você vai perguntar pra ele se corta a quarta marcha pode deixar o comentário é quanto que uma bis dessa original dá por hora rapaziada aqui é o motor preparado correto? certo vê o barulho desse comando aqui vê vem pro olho o barulho desse comando é só aquele tec tec de boa aqui é praticamente um motor original nossa não dá nem pra citar o barulho do comando rapaziada é neguinho o que você acha? ficou boa a moto? ficou top então próximo vídeo a gente vai passar um dinamômetro e ver se ela vai correr mais que ela correu no último vídeo do dinamômetro vai correr mais eu quero eu quero ganhar cavalaria eu quero que corre mais e eu quero ganhar um pouco mais de torque também tudo isso? tudo isso é mano e a gente tem tudo isso pra ganhar porque a gente mexeu em relação mexeu em comando mexeu no cabeçote mexeu em kit tá top né mano então vamos passar um dinamômetro? vamos então é isso aí rapaziada a gente vai passar um dinamômetro mas próximo vídeo esse vídeo já ficou grande já fechou? os caras ficaram bravos com você até o próximo vídeo tchau obrigado tchau